Romário Alves, o barulho continua Sou um cabra namorador e meu negócio é zoeira com as mulheres Eu me dou bem, tá com o escravo do amor E hoje eu vejo que é besteira com as mulheres É o que mais tem Sou um cabra namorador e meu negócio é zoeira com as mulheres Eu me dou bem, tá com o escravo do amor E hoje eu vejo que é besteira com as mulheres É o que mais tem Levo uma gatinha e vai descendo até o chão Com meu copo na mão dela e ela diz Que bagulho bom, e mais um pouco de conversa Levo ela pra casa e vamos nessa Vamos me agarrar Levo uma gatinha e vai descendo até o chão Com meu copo na mão dela e ela diz Que bagulho bom, e mais um pouco de conversa Levo ela pra casa e vamos nessa Vamos minha gata Toca o som aí, eu quero dançar Amário Alves batando pra arrepiar Toca o som aí, eu quero dançar Amário Alves batando pra arrepiar Toca o som aí, eu quero dançar Amário Alves batando pra arrepiar Toca o som aí, eu quero dançar Amário Alves batando pra arrepiar Tá todo mundo Dançado, dançado, dançado Alô coringueira Escuta aí, macho Sou um cabra namorador e meu negócio é zoeira com as mulheres Não me dão bem Tá com o escravo do amor e hoje eu vejo que é veceira, pois mulher é o que mais tem Sou um cabra namorador e meu negócio é zoeira com as mulheres Eu me dão bem Tá com o escravo do amor e hoje eu vejo que é veceira, pois mulher é o que mais tem Pego uma gatinha e vai descendo até o chão Dou meu copo na mão dela e ela diz que bagulho bom E mais um pouco de conversa, levo ela pra casa e vamos nessa Pego minha gata Pego uma gatinha e vai descendo até o chão Dou meu copo na mão dela e ela diz que bagulho bom E mais um pouco de conversa, levo ela pra casa e vamos nessa Pego minha gata Toca o som aí, eu quero dançar Amário Alves batando pra arrepiar Toca o som aí, eu quero dançar Amário Alves batando pra arrepiar Toca o som aí, eu quero dançar Amário Alves batando pra arrepiar Toca o som aí, eu quero dançar Amário Alves batando pra arrepiar Forra, forra Forra na roça Assim é a voz de live, hein? Só não deixa lá e deixa pra cá Toca o som aí, eu quero dançar Amário Alves batando pra arrepiar Toca o som aí, eu quero dançar Amário Alves batando pra arrepiar Toca o som aí, eu quero dançar Amário Alves batando pra arrepiar Solta o som aí, eu quero dançar Amário Alves batando pra arrepiar Alô, Freitinho Neto Abre o porta-lá, eu quero dançar Toca o som do Amário Alves aí, hein? Alô, Freitinho Neto Amário Alves batando pra arrepiar